Você tem medo de fazer sua obra de steel frame porque a obra normalmente vibra? Pá, 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 pá! Ou então faz barulho, sacode? E aí você fica na insegurança e fala, gente, eu vou fazer isso na minha casa? Eu vou ficar com medo de andar nessa construção. Vem cá que eu vou te mostrar a solução que a gente está adotando nesse projeto aqui, especial do YouTube Casa Arrasa, que está acontecendo em Búzios, no Rio de Janeiro. Essa cliente aqui que a gente está adotando, morre! Se você se acha chato, gente, você não conhece ela. Não é tadinha, ela não é chata, ela só ficou insegura. Então a gente teve que adaptar e pensar a melhor solução de laje para ela ficar confortável, uma estrutura de steel frame. Lógico, era uma cliente que já tinha pesquisado bastante, tinha noção, tinha conhecimento, mas ao mesmo tempo com aquela pulguinha atrás da orelha, isso acontece com você? Não se preocupe, é super comum. A gente está falando de uma solução inovadora, diferente, que a grande maioria do mercado não está acostumada. E posso dizer até que a grande maioria dos profissionais de construção civil desconhece. Mas, Helena Rodrigues, sua dama do gesso, está entrando em ação. Rá! Nesse especial. Se você não está acompanhando, gente, já bota o sininho, vai assistir a playlist, porque eu estou fazendo o registro completo dessa obra de todas as soluções. Desde o radier, que já aconteceu, até a verticalização da estrutura, laje. Depois a gente vai fazer o quê? Acabamento, telhado, fachada, drywall, isolamento. Tudo que você possa imaginar, você vai acompanhar. Por isso que bota aquele sininho e taca-lhe o dedo. E fica comigo que eu vou te explicar o que a gente adotou para essa questão de vibração, conforto, toque-toque e etc. Então, primeiro, você está vendo essa treliça aqui? Ela é bem comprida, né? Repara no design dela que eu vou te explicar. Essa é uma treliça de 9 metros de comprimento. Isso porque a gente tem quartos, como você pode ver, com 4 metros e meio de largura. Então, a gente fez uma única treliça. E eu vou te explicar por que a gente fez uma única treliça. Foi simplesmente logística? Foi simplesmente facilidade na execução? Não. Foi essa questão de conforto também. E o que acontece mais bacana do Steel Frame é esse, que você pode ter diversas soluções para resolver tudo quanto é tipo de problema que um dia pode aparecer num projeto. Ele é um sistema extremamente seguro, mas ao mesmo tempo completamente flexível. Então, você pode buscar soluções diferenciadas para a sua obra, para o seu cliente, sem dificuldade. E essa cliente tinha muito esse medo da movimentação da laje, vibração, né? Ela ficava preocupada. Gente, como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou trazer minha família? As crianças vão correr e a laje vai vibrar? Eu não quero isso para mim. Então, foi aí que a gente começou, né? Lá do começo, do orçamento, da especificação técnica, do estudo de viabilidade financeira, a pensar qual era a melhor solução para o projeto dela. E a gente chegou nessa daqui. Então, primeiro, a gente adotou a solução de laje úmida, como você pode ver. E eu expliquei até lá no último vídeo que a gente tem aqui do especial, como é que a gente executa ela. Por que a laje úmida? Gente, movimentação está ligada à massa e à peso. E a laje úmida, ela pesa uns 120, até uns 150 quilos por metro quadrado. Mais peso, menos movimentação, concorda? E não só a movimentação, ela também estava muito segura com relação à impermeabilização, umidade. A casa dela tem várias lajes abertas, que pegam sol, chuva, porque ela tem muita varanda. E ela falou, cara, eu não quero arriscar de ter aquela madeira, né? Da USB ou do Masterboard, o que seja, ter problema de infiltração e a madeira apodrecer. Então, eu prefiro não trabalhar com nada de madeira. Essa foi uma opção dela. Então, a casa dela é tipo assim, ó, zero USB, zero Masterboard. E você achava que o USB era obrigatório, né? Então, esse foi o primeiro ponto, né? A escolha da laje úmida foi por essa questão da segurança com relação à impermeabilização, né? Se um dia ela falhar, não ter problema de apodrecer a madeira e ela ter que reformar toda a laje. E o segundo ponto foi essa questão da vibração. E aí, o que a gente fez, além de adotar o tipo de laje, para ajudar nessa questão do conforto. Foi a solução estrutural e o design das nossas treliças de piso. Então, o que acontece? Quando você tem uma treliça extremamente comprida, né? Você possui um apoio nas pontas e você tem um apoio no meio. Se você puxar isso aqui, fazer uma modelagem estrutural, por ela ser um sistema que está em três apoios e não simplesmente apoiada, a deformação dela, a flecha dela se torna bem menor. Pensa comigo, se ela fosse só apoiada daquele lado e daquele lado, concorda que ela poderia fazer assim, ó, essa barriguinha com muito mais facilidade do que se ela fosse apoiada aqui, apoiada aqui e apoiada aqui? Então, aquela barriguinha que a gente faria simplesmente assim, ela não vai. Ela sairia aqui, vem aqui para o meio, né? E aí lembra muito aquele diagrama de momento, né? Galera de engenharia pira. Então, deformou, subiu, desceu e puxou para a ponta. Você está vendo? Então, uma treliça que tem três apoios ao invés de dois apenas, ela traz muito mais estabilidade e diminui muito a vibração da sua estrutura. Você tinha noção que com uma solução simples como essa, ao invés de fazer um sistema bi-apoiado, fazer com três apoios, muda completamente o conforto? Pois é. São esses pulos assim que na hora do projeto estrutural fazem muita diferença. Inclusive, se você não sabe, hoje a grande maioria das minhas obras, os meus projetos estruturais, quem faz é Steel F-Design. Procura eles aí no Google. Você vai ver. É uma empresa relativamente recente, mas que fizeram todo o treinamento, toda a capacitação com a Dama. E hoje eu posso falar, se eu vou ver, eles estão melhor que eu projetando, viu? E aí, hoje eu contrato eles. Contrato eles sim, porque, gente, fazer projeto bem feito, dá trabalho. Não é fácil, não. Então, se você quiser fazer uma grande laje, um grande vão, se você tiver essa questão da vibração, esses dois fatores, tanto a escolha da laje, quanto a distribuição dos seus esforços, o design da sua estrutura de piso, vão fazer toda a diferença. Se você curtiu, bota aquele like, dá aquela curtida. Se você quer acompanhar mais vídeos dessa construção incrível, com essa vista maravilhosa que eu estou fazendo, não deixe de se inscrever e assistir toda a nossa playlist. Botando o sininho, o alerta lá da playlist, viu? E deixando aquele like. Se você quer que eu mostre mais alguma coisa, tem mais alguma dúvida sobre obras de Steel Frame, não deixe de colocar aqui nos comentários. Grande beijos. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.